O Nordeste é maravilhoso, o Nordeste é incrível, o Nordeste respira cultura, o Nordeste é o berço deste país. Uhum. Olá, criaturas da quarentena. Tem um monstrinho vivendo dentro da gente que todo dia fala Ei, Mar, se separei desse país. Como disse meu amigo Sebastião, o Brasil nasceu no Nordeste, então o resto do país que se vire pra arranjar outro nome. Chama aí de Bozolândia, Tucanistão. Com certeza as ideias todas iam girar em torno de comida, porque eu não sei o que é que dá nessa gente que associa toda comida gostosa à gente de direita. Pochinha, chocolate, açaí. Açaí é horrível. Laranja, bananinha. O Nordeste se separar do Brasil, por favor, deixa eu morar aí. Não. E antes que venha aqueles comentários super empolgados, eu preciso esclarecer uma coisa. De modo geral, o que eu percebo nos resistências, a militância digital, é que a diversidade que as pessoas querem é decorativa. Pra mim fica cada dia mais claro que as pessoas gostam do meu sotaque, mas não vou gostar do que eu tenho a dizer sobre sul e sudeste. Principalmente sudeste. Principalmente sudeste. Muito, muito, você é pessoa super bem intencionada, de esquerda, verdadeiramente interessada em mais diversidade e com o coração aberto pra aprender mais. Mas poucas coisas soam tão babacas e preconceituosas quanto dizer que o nordestino antes de tudo é um forte. Vocês têm noção do que isso significa? Quando Euclides da Cunha disse que o nordestino antes de tudo é um forte, ele não estava falando de força de espírito. Ele estava falando de força bruta. Burro de carga mesmo. Essa fala dele faz parte de um estudo eugenista sobre o físico do nordestino. Isso não é elogioso. A gente não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, é que nada nesse mundo tem valor intrínseco. E segundo, é que a gente não está nem aí. Respeito profundamente. Muitos elogios que essas pessoas tentam fazer ao nordeste e ao nordestino. Falando do quanto a gente é bonzinho, puro, generoso, forte. Mas esse tipo de elogio só escancar o tom complacente com que as pessoas falam do nordeste. O nordeste só aparece em pauta na maioria dos canais progressistas quando é pra fazer firula da resistência. Biscoito. O nordestino não vota no PT porque é grato e bonzinho. Porque vota com bucho. Inclusive esse argumento de direita fascista que diz que o Bolsa Família provota os no nordeste. Inteligente é o povo de São Paulo que vota em filho da... Ai, mas eu sou tão autêntico, meu. Vou votar num escroto pra provar que eu não preciso de nada. A verdade, meus amores, é que existe mais consciência política numa célula morta de um nordestino do que no corpo todo da maioria de vocês aí. Ai, mas você tá sendo eugenista. Nesse momento eu queria muito agradecer a pessoa que inventou o conceito de preconceito inverso. Você deve ser uma pessoa, no mínimo, branca. Divertida. Acontece que no nordeste a gente tem infinitas mais formas de contar histórias do que as pessoas têm no sudeste e no sul do país. Que vejam bem que eu estou retirando o norte de todas essas análises porque eu acho que não cabe a mim falar disso. No nordeste, tradicionalmente, as pessoas contam histórias de diversas formas. Muitas. 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 Pense em muitas formas de contar uma história, mas pense em muito mais formas de contar histórias. Pense numa quantidade imensurável de contar histórias. A gente tem mais. A nossa tradição oral e de artes plásticas, somada com as secas cíclicas que fizeram com que os nossos núcleos familiares fossem um pouquinho diferentes do que a gente vê em outras regiões do país, fizeram com que o nordeste preservasse mais fortemente a sua história. E preservar a história significa que se entende história. Se você tem um povo que entende a história, se você dá oportunidade para um povo que entende história, e aí quando eu falo de oportunidade, eu estou falando de uma figura que representou justiça social e distribuição de renda. Quando você entende essa mistura, você começa a desconfiar que talvez o nordestino vote porque tem alguma coisa muito semelhante com consciência de classe. Mas eu imagino que isso deve doer um pouquinho, então a gente pode substituir o termo consciência de classe por amor próprio. Aí você vai tentar explicar isso para a gente que não sabe a diferença entre Bahia, Ceará, Sergipe, Piauí, Maranhão e etc. É por isso que você vê em regiões majoritariamente jovens, de pessoas que nasceram sem nunca ter visto uma seca ou uma crise política e econômica, votando no Haddad. Porque de modo geral, o jovem nordestino conversa com o avô, conhece as histórias do bisavô, trisavô, da comunidade, do bairro e etc. É tradição oral. Então antes de você dizer que o nordestino vota porque ele é tão bonzinho e tão grato, lembre-se disso. O nordestino tem amor próprio. O nordestino tem memória. O nordestino tem tradição. O nordestino tem consciência de classe. Ah, mas tem muito nordestino filha de... Eu venho de uma cidade que vaiou médico cubano no aeroporto. Inclusive, fiz duas sessões de terapia com uma moça que estava lá no aeroporto. Caso tenha ficado alguma dúvida no ar, eu só queria deixar bem claro que sim, eu sou uma pessoa que acredita fortemente na superioridade do nordeste. Foi mal. E aí Obrigado.